Oi gente, tudo bem? Eu sou a Viviane Coelho, esse é o Ler Crítico RJ E chegou o dia da gente se conhecer um pouquinho mais Vocês pediram na nossa última live pra gente fazer 50 fatos sobre mim Só que eu achei que ia ficar um vídeo muito grande assim pra começar Então, hoje a gente vai estar fazendo 20 fatos sobre mim pra vocês me conhecerem um pouquinho mais E é claro né gente, com comida Todo vídeo aqui nesse canal tem que ter uma comida envolvida Então, além disso, a gente vai estar provando os pães de queijo recheados do forno de Minas Que eu achei no mercado e achei que poderiam ser muito bons Um é recheado com requeijão e o outro com doce de leite Então, enquanto eu tô revelando aqui os primeiros fatos Eu vou colocar esses pães de queijo aqui no forno E enquanto a gente aguarda eles ficarem prontos Já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal Porque é totalmente gratuito e vocês ajudam muito o crescimento do nosso canal Assim a gente consegue trazer cada vez mais novidades pra vocês Então, vamos começar? Bora lá? E vamos pro primeiro fato Eu, como todo mundo na minha família praticamente, tenho um nome composto E o diretor também tem um nome composto O meu nome é Viviane Carla Nunca gostei que me chamassem de Carla, mas eu gosto da combinação Viviane e Carla E o diretor também tem nome composto Eu só vou revelar um deles, que é o que eu chamo ele O nome dele é Rafael Bem louco! Então, quem tá assistindo esse vídeo, tá sabendo aí em primeira mão qual é o nome do diretor desse canal Fato número 2 Eu fui uma criança muito tímida Eu fui tímida, na verdade, até aí os meus 20 e poucos anos Eu era tão tímida que quando era criança, meu pai me chamava de bicho do mato Porque eu não conseguia falar com ninguém Eu tinha muita, muita vergonha Tanto que no ano passado, quando eu visitei o local que eu cresci Que eu vi pessoas que me viram crescer Eles ficaram surpresos quando me viram na internet fazendo vídeo Eles ficaram se perguntando É a mesma pessoa? E apesar de eu ser muito tímida Quando eu era criança, eu tinha o sonho de ser cantora O que nos leva ao fato número 3 Eu queria ser cantora quando eu fosse adulta Eu cantava na igreja Sempre quando eu tinha apresentação, eu cantava Fiz aula de canto por alguns anos Morro de vontade de voltar a fazer Mas só por hobby mesmo E essa timidez começou a melhorar Quando eu comecei a trabalhar mais com o público Que é o fato número 4 Comecei a trabalhar com 13 anos E o meu primeiro trabalho foi fazendo telemensagens Sabe aquela mensagem que a gente liga pra pessoa no aniversário Fala, fulano, tem uma mensagem pra você E começa a tocar uma mensagem bonita Uma mensagem já gravada Trabalhei com isso durante muitos anos Começando aos 13 pra eu ter meu dinheirinho Eu sempre quis ter meu dinheiro Então trabalhava eu, minha mãe principalmente Minha irmã, trabalhava de vez em quando Além disso, a gente fazia aquelas cestas de café da manhã Pra entregar também E eu comecei a trabalhar assim E não parei desde então fazendo de quase tudo nessa vida Que nem aquela música do Zeca Pagodinho Eu já fiz de quase tudo nessa vida É muito verdade O que nos leva ao fato número 5 Eu comecei a trabalhar fazendo telemensagens Sextas de café da manhã E depois disso Eu me profissionalizei em cabeleireira Eu fiz 3 cursos de cabeleireira Começando como escovista Cabeleireira profissional E depois o cabeleireiro avançado E eu tive um salão durante 10 anos E apesar de hoje eu não ter salão Hoje eu só faço aqui em casa mesmo Meu cabelo Corto o cabelo do diretor E algumas amigas minhas Fazem cabelo comigo até hoje Elas começaram quando eu tinha salão E de vez em quando elas aparecem aqui em casa Pra poder cortar o cabelo delas Elas não cortam com mais ninguém Porque já acostumaram com o meu tipo de corte Como eu corto E deixa a parte Tem uma mão um pouquinho boa pra corte Cabelo cresce bem rápido Mas além disso Também fiz muitos trabalhos informais Como por exemplo vender coisas na rua Vendi cachorro quente de forno Vendi empadão Sempre gostei muito de comer e de cozinhar Então já tava ali dizendo Que no futuro eu estaria envolvida Com a comida de alguma forma E também gente Já vendi sanduíche natural na praia Então já fiz de quase tudo nessa vida Sempre pra ter meu dinheirinho Pra poder comprar minhas coisas Fato número 6 Sou formada e sou pós-graduada Eu tenho formação em letras Português e inglês E tenho pós-graduação em tradução Então além de professor Eu também sou tradutora Já trabalhei com tradução há alguns anos Hoje em dia eu não faço tanto E a parte da tradução Que eu sempre gostei mais Foi trabalhar com legendas Então eu trabalhei com legendas Por algum tempo Prestando serviço Pra uma empresa terceirizada Que prestava serviço Pra uma rede de streaming bem grande Uma das maiores redes de streaming Que existe hoje E eu parei Porque a empresa tentou me dar um calote Que coisa absurda Foi uma situação ali Que eu já tava Caramba isso aqui Vai dar ruim Vamos me dar calote A empresa terceirizada Que prestava serviço Eu já fiquei assim com o pé atrás Até porque né Eu tenho uma certa experiência Nessa área de levar calote Que é o fato número 7 Eu já levei calote De dois cursos de inglês Que eu trabalhei Meu Deus No início da minha carreira De professora Eu trabalhei um curso de inglês Trabalhei mais ou menos Por uns dois anos E a empresa fechou Por falta de verba E na hora de receber a rescisão Eu não recebi a rescisão Não tinha rescisão Não tinha dinheiro pra me pagar Meu FGTS tinha ficado preso Porque eles não me passaram Também a chave Enfim Foi uma confusão Levei um calote Mesmo me indo pra justiça Não tinha nada no nome deles Levei o calote Depois levei um outro também De uma outra empresa Com a mesma situação Mas graças a Deus Deus nunca deixou faltar nada Logo em seguida Eu comecei a trabalhar Em outro local Trabalhei em uma escola Até chegar a empresa Que eu trabalho hoje Que é uma empresa maravilhosa Um dos maiores cursos Que tem no Brasil Fato número 8 Eu não tenho filhos Mas eu tenho dois sobrinhos Que são a paixão da minha vida São dois meninos Um de 4 e um de 2 anos Que não moram perto de mim Porque minha família Praticamente toda Mora em Volta Redonda Mas sempre que eu posso Eu dou uma visitadinha Ou então eles vêm me visitar E a gente passa o dia inteiro brincando Porque eles são ligados no 220 Não dá tempo nem de respirar Situação Que que foi o São Lucas Olha isso Quem que vai limpar essa bagunça, Bianca? O Dandã O Dandã, seu amor E a mamãe Ah, você não? Não Ah, entendi E eu tenho uma irmã Que é a mãe desses meus dois sobrinhos E o meu sobrinho mais velho Ele é a minha cara Se fosse meu filho Não pareceria tanto O que nos leva ao fato número 9 Eu era loira Quando eu era criança E quando eu falava isso Para as pessoas Ninguém acreditava em mim Como é que você era loira Quando eu era criança Mas eu era loira Quando eu era bem pequenininha E aí quando você vai crescendo O cabelo vai escurecendo Hoje em dia Meu cabelo De acordo com a tabela de cores Que é aquela tabela de tinta Que quando a gente cabeleireira A gente conhece um pouco Da tabela de tinta A definição do meu cabelo É loiro escuro Entre loiro escuro E o castanho claro E aí veio meu sobrinho Para provar que eu era loira Porque ninguém da minha família Tem cabelo claro E ele é lourinho até hoje Ele nasceu com o cabelo bem lourinho Hoje já escureceu um pouquinho Mas ainda é louro Então para quem duvidou Que eu era loira quando eu era criança Meu sobrinho veio para provar Que eu realmente estava falando a verdade Fato número 10 Eu sou louca pela Disney Eu sou apaixonada pela Disney Pelos filmes E o meu maior sonho É viajar para a Disney É um sonho que eu sempre tive Desde pequenininha E ainda não consegui realizar Mas eu creio que em breve Muito em breve A gente vai conseguir realizar esse sonho Então antes de eu ir para o fato número 11 Deixa eu pegar o pão de queijo Que eu acho que deve estar pronto já Uma hora depois E antes da gente passar para o fato número 11 Vamos dar uma provada aqui nesses pães de queijo Que estão muito cheirosos E são os pães de queijo bem grandes, né? Porque eles são recheados Esse aqui é o pão de queijo Forno de mina recheado com requeijão E desse lado aqui A gente tem o pão de queijo Forno de mina recheado de doce de leite Vamos começar com o salgado primeiro, né? Para fazer um pouco de sentido Pelo menos eu sou assim Não é mais um fato não Mas uma curiosidade Que eu sempre tenho que comer o salgado primeiro Para depois comer o doce Uma vez que eu como o doce Eu não volto para o salgado Vou pegar um aqui para a gente abrir Está bem quente Chega Chega Está saindo fumaça Hum Chega Uma pega da rete Nossa, muito bom Sem querer fazer muito a propaganda, né? Porque não estou recebendo nada para isso Mas eu acho que o forno de minas Eles têm os melhores pães de queijo Pães de queijo deles são mais suaves Muito, muito bom Ele já vem meio que pré-assado Então se você botar ele no forno descongelado Leva só 10 minutinhos Se colocar congelado Leva 20 minutinhos mais ou menos Compraria mais vezes Não acho assim fácil nos mercados, né? Eu vi no mercado Então já catei logo para poder provar E eu vou comendo Vou falando aqui que a gente parou na Disney, né? Que é o meu maior sonho Minha paixão é a Disney E o fato número 11 É que o meu filme favorito É um filme da Disney Que é Frozen Sim, gente 34 anos na cara E sou apaixonada por Frozen Amo aquele filme Amo tanto que no meu aniversário de 28 anos A minha festa foi temática de Frozen Me vesti de princesa e tudo mais E fiz todo mundo colocar uma caroa na cabeça Vamos ver se é aqui de doce de leite Uh Super quentinho Gostoso, hein? Doce de leite e queijo combinam Mas se fosse goiabada Eu acho que seria mais perfeito Se é que eu daria uma nota 8 Achei gostoso Acho que doce de leite e queijo combinam sim Mas goiabada e queijo É a combinação perfeita Não sei se o Forno de Minas tem esse pão de queijo Se vocês souberem Coloca aqui nos comentários Eu vou tentar procurar Porque eu acho que Seria a perfeição Fato número 12 É sobre a minha altura A gente olhando assim em vídeo A gente não tem ideia, né? Do tamanho da pessoa Se a pessoa é alta e baixa Eu me considero Ok Nem não muito alta Nem muito baixa Eu tenho 1,70m E eu calço 38, 39 Eu calço esse número Desde a adolescência E minha mãe e eu Tínhamos medo do meu pé crescer muito E por um tempo da minha vida Eu dormi de sapato Eu tinha um sapato só pra dormir Pra evitar que o meu pé crescesse muito Olha, essas coisas Nem sei se isso é cientificamente comprovado Eu acredito que não Mas era isso que eu fazia Pra não crescer mais do que ele cresceu Vou pegar aqui mais um de doce de leite Que é que ele não derreteu tanto Mas é porque eu realmente Coloquei no forno, né? Na pressa Ah, ó, esse aqui já tá no ponto que tem que ser Que é bem derretidinho, ó Tão derretido que tá caindo aqui na mesa Fiz uma lambancinha aqui Mas ele no ponto certo fica muito mais gostoso Já subiu pra uma nota 9,5 10 só se fosse de goiabada Fato número 13 Eu usei aparelho durante 2 anos e meio Mas vou ter que usar de novo Porque na época que eu tinha usado Eu não tinha arrancado os cisos ainda Então eu usei, tirei E pelos cisos estarem deitados Os dentes voltaram como tava antigamente É como se eu não tivesse usado aparelho nunca Então em breve vou estar colocando aparelho Pra que meus dentes voltem a ser certinhos novamente E agora o fato número 14 É um fato bem mais pessoal Eu já fui casada antes Eu casei a primeira vez com 17 anos E fiquei casada por 8 anos Antes de me divorciar Fato número 15 Eu sempre tive muita vontade De ter um projeto que ajudasse Que desse um empoderamento para mulheres Principalmente mulheres que sofreram Algum tipo de relacionamento abusivo É uma coisa que eu gostaria muito, muito de fazer Mas pra isso a gente ainda precisa De algumas coisas aí no caminho Como por exemplo verba Por eu já ter passado por um relacionamento abusivo E ter recebido ajuda pra superar aquilo tudo que aconteceu Eu tenho essa vontade muito grande de fazer mais Não só daquele conforto Daquela ajuda psicológica Mas também de dar uma sensação de empoderamento De que você pode ir além Você não precisa depender de ninguém Pra ser uma mulher empoderada E o fato 16 é um fato muito legal Que é como eu conheci o diretor Eu conheci o diretor na internet Tá passada? Eu não estava procurando relacionamento A gente se conheceu por acaso Em um chat de inglês A gente começou a conversar Não vou falar muito sobre esse assunto não Que de repente um dia a gente faz um vídeo Só sobre esse assunto Eu e o diretor Já que ele quiser aparecer Não é verdade? Verdade Mas pra fazer um resumo A gente se conheceu na internet Num chat de inglês Porque ele também fala inglês E a gente começou a conversar Ele morava em outra cidade E um dia a gente resolveu se encontrar E começamos a namorar desde então E estamos juntos aí há 8 anos E quando a gente casou A gente fez uma festa pequena Uma festa só pra família mesmo E amigos mais chegados Porque a gente queria viajar E aí vem o fato 17 Que a gente passou a nossa lua de mel Na Argentina Nós viajamos pra Buenos Aires E foi a minha primeira viagem internacional Não fã do diretor Ele já tinha viajado antes Ele morou 6 meses na Suíça E pra mim foi uma experiência incrível Porque Buenos Aires é lindo Tenho muita vontade de voltar lá também Na época a gente não tinha canal Então não tenho nenhum vídeo na Argentina Só algumas fotos que eu tirei Era uma péssima blogueira na época Se fosse hoje teria foto de tudo Teria vídeo Então eu quero muito voltar lá um dia E fazer um vídeo também Fato número 18 É que eu amo cachorro Eu sempre tive cachorro Desde criança Minha casa nunca ficou sem cachorro Mas desde que eu vim morar em apartamento Eu não tenho cachorro Porque o nosso apartamento É um apartamento pequeno E que não tem varanda Ele tem até dois quartos Mas eu acho que cachorro Precisa de uma certa liberdade também Tem que ter uma varanda pra ele ficar Então por isso eu não tenho cachorro Mas eu tenho muita vontade De ter um cachorrinho no futuro Que eu sempre tive Eu sou louca por cachorro E se um dia a gente decidir Ter um cachorrinho aqui em casa Decidir adotar algum cachorro Vocês vão ajudar a gente a escolher também Tanto a raça quanto o nome Fato número 19 Não era pra eu ser professora hoje, gente Durante toda a minha infância e adolescente Eu sempre fui apaixonada por matemática Talvez por muita influência na minha família Porque minha mãe é contadora Minha irmã também Uma das formações dela é em contabilidade Então tava ali, né? Tudo em família E quando eu fui fazer o ensino médio Eu fiz o técnico em contabilidade Então eu também sou técnica em contabilidade Uma das várias profissões que eu tenho Uma delas é técnica em contabilidade E hoje eu não consigo nem fazer conta de cabeça, né? Fui mesmo pro lado de humanas E já esqueci um monte de coisa Mas quando eu cursei o técnico Eu vi que aquilo ali não era pra mim Apesar de gostar de matemática Até hoje consegui, né? Fazer as contas, as fórmulas Não é uma coisa que eu me apego tanto E realmente me desliguei Meu lado hoje é realmente humanas E graças a Deus que eu vi pro lado de humanas E me tornei professora Porque eu amo dar aula E se não fosse por eu ser professora Talvez o canal não existisse Que é o nosso fato número 20 Eu tive a ideia do Olhar Crítico RJ Em 2016 Quando eu criei um blog E a minha intenção era realmente escrever as experiências Falar dos restaurantes bons e dos restaurantes ruins Que a gente fosse passando, que a gente fosse experimentando e conhecendo Porém, eu dei uma parada em 2016 E fui seguir minha vida Eu continuei dando minhas aulas Só que sempre nas aulas a gente acabava falando de comida Eu acabava indicando restaurante Indicando pratos Tudo em inglês E um dia uma aluna minha Que sempre seguia as minhas dicas As dicas que eu dava pra ela nas aulas Ela provava e achava muito gostoso Ela falou Poxa Vivi, por que você não faz alguma coisa com isso? Você sempre dá dica boa Eu sempre tô seguindo as suas dicas Você tá me influenciando a comer coisas que eu nem conhecia E aí eu lembrei que eu tinha o blog E já era uma coisa que eu queria voltar a fazer E comecei a fazer novamente Comecei a escrever A gente começou, né? Fazer o blog, escrever, visitar Até o dia que eu tomei coragem de fazer o canal E ao invés de escrever Fazer o vídeo pra vocês Então tudo foi muito amarradinho Todo esse processo que eu passei Toda a minha trajetória me trouxe hoje Ao olhar crítico RJ Tanto a parte da matemática Quanto a sua professora Me trouxeram aqui hoje Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo De conhecer um pouquinho mais da nossa história Se vocês quiserem Futuramente a gente traz 50 fatos sobre mim Deixa aqui no comentário Se você quer saber um pouquinho mais da gente E não esqueça de deixar muito like nesse vídeo De botar muito comentário E compartilhar pros seus amigos Pra que esse vídeo chegue a bastante gente E assim você ajuda muito o crescimento do nosso canal Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus